Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Pontinho pra colocar. Não, eu tô só ouvindo, só aprendendo aqui. É, eu quando comecei com o... fazer o curso, né, eu ainda... Eu tava ainda tentando entender quem era o Rubens Saraceni, né, o pai Rubens Saraceni. É, ele tem uma... ele trouxe uma linha de Umbanda um pouco diferente daquela que já tinha. Mas ele trouxe uma explicação para as sete linhas, ele trouxe uma explicação para os orixás, para o intercruzamento de orixás, né. E eu falava, meu Deus, mas o que é isso? Primeiro, o primeiro momento, eu não aceitei tanto, né, porque eu achava um tanto quanto diferente. Exatamente, é diferente, né. É diferente, né. Mas depois começou a fazer uma lógica, né, e eu falei assim, então tá. Vou, né, tô tirando um pouquinho o meu ego de teimosa, taurina teimosa, e aí eu vou tentar entender, vou me abrir. E a partir do momento que eu vi que tava, que funciona, né, eu gosto muito de sentir as energias, sentir o que tá por trás, e comecei a perceber que tudo aquilo fazia sentido, tanto da parte de lógica, quanto da parte também energética. Falei, então tá, então isso faz sentido, isso existe, isso realmente, pra mim, funcionou. E como funcionou, aí eu comecei a fazer realmente o curso com mais intensidade, fiz até curso de magia divina. E o Pai Holmes, ele trouxe também 33 graus de magia divina, que é um tipo de magia, né. E eu já fiz quatro, falta uns 28, 29. Tem bastante, né, mas é, realmente aos poucos você vai indo e vai trabalhando isso, assim como o senhor, né, Igor Andrade.